Programa O Milagre Já. Oferecimento... Instaladora Márcia Home Center. Você que vai construir ou reformar, não deixe de conferir os preços e a qualidade que só a Instaladora Márcia lhe oferece. Tudo em materiais elétricos, hidráulicos e ferragens. Na Instaladora Márcia, você encontra também uma linha completa em pisos, revestimentos, luminárias, ventiladores, interruptores, tomadas, duchas, interfones, ferramentas e muito mais. Curta a nossa fanpage e fique por dentro de todas as novidades e promoções. A Instaladora Márcia Home Center fica na Rua Alexandre Volta 142, no centro de Guaxupé. A Pai e seu irmão, eu sou o apóstolo Alex Fernando. E gostaria de convidar você mais uma vez a estar conosco neste programa O Milagre Já. Através da TV Geminas Online, pelo Twitter, pelo Facebook, WhatsApp, pelas redes sociais. Eu gostaria de chamar a tua atenção para que você pudesse entender e aprender sobre o que Deus tem sobre a tua vida neste dia de hoje. Quero acreditar que você já está muito abençoado em nome de Jesus. Por isso, neste instante, eu quero fazer uma oração para que já entramos com o texto que será discutido hoje aqui em nome do Senhor Jesus. Querido Deus, amado Senhor, estamos na tua presença mais uma vez, Senhor, através de Deus da televisão, Senhor. Acreditando no milagre, no teu sobrenatural, Senhor, e crendo, Deus, o que o Senhor vai fazer, vai restaurar, vai transformar quem está do outro lado. Lá na tua casa, na frente do seu computador, pelo celular. De qualquer forma, Deus vai alcançar a tua vida em nome de Jesus. Eu creio nisso. Eu queria também convidar você a estar conosco ali no Templo dos Milagres, Chequená de Deus, Ministério dos Milagres, Rua Berta, Inês Rios, 225 Bebedouro, Guaxupé, Minas Gerais. Sou de Minas, amém? Você, não só você de Guaxupé, como de todo o Brasil, de todo o país, as portas estão abertas para você em nome de Jesus. O texto que vamos estar conversando hoje é em Mateus, capítulo 6, versículo 9. Algo muito interessante e, ao mesmo tempo, que chama muito a nossa atenção. Vejamos que muitos de nós fazemos vários tipos de orações, oramos de várias maneiras, e, às vezes, não atentamos para aquilo que a Bíblia fala, para aquilo que o próprio Jesus, como nosso modelo, nos ensinou. Nós precisamos ter um foco e saber discernir aquilo que Jesus nos ensinou. Por isso que Paulo deixou bem claro, assim como eu fui imitador de Cristo, sejam meus imitadores também. Então, eu entendo que, por esta palavra, Deus vai abrir não só a tua visão espiritual, como a tua audição também. Para que você entenda a forma em que oramos e buscamos a presença de Deus. Um dia, a Bíblia nos relata que Jesus estava com os seus discípulos, e esses discípulos disseram, Senhor Jesus, como oramos? E Jesus disse para eles, dessa forma, em Mateus 6, 9. Está escrito assim, portanto, vós oreis assim, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos induz a tentação, mas nos livra do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória, para todos sempre. Amém. Uma oração não muito extensa, mas uma oração com conteúdo e uma qualidade inigualável. Então eu quero que você entenda que buscamos várias formas, várias maneiras de oração. E às vezes nós temos uma oração mundial, universal, que pode resumir tudo aquilo que ficamos falando durante muito tempo, que não resolve nada. Uma oração vã, vazia, sem muito conteúdo. Por isso que Jesus, naquele momento, já começa pelo lado certo. A Bíblia nos relata bem claramente que, de Gênesis ao Apocalipse, a Bíblia foi resumida em dois mandamentos. A Bíblia fala, amar o Senhor teu Deus com toda a tua alma, com toda a força do teu coração e com todo o teu entendimento. E para baixo também a Bíblia diz que, para a mão do seu próximo, como ativismo, há algo interessante resumido em dois versículos. Entenda então, Jesus dizendo, fala assim, Pai nosso que estás no céu. Vejamos que, quando Jesus proclama essa palavra, ele não só está exaltando, como glorificando e santificando aquilo que é santo. Aquilo que é, aquilo que é e sempre será. Por isso que a Bíblia diz que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não mudou. Então, quando olhamos para dentro desse contexto, desse texto, nós podemos ver que o Senhor Jesus nos ensina de uma forma ímpar, certa, certeira. Para que não ficamos no vazio, procurando coisa onde não tem. É claro que você vai dizer, mas, quer dizer, a minha oração tem que ser todo dia isso? Todo dia dessa forma? Aí depende de você. Mas, olhando para dentro da palavra, nós vemos que se nós fizermos essa oração, baseada no que Jesus falou, sendo modelo de Jesus, não tem como errar. Porque a Bíblia diz que nós não sabemos orar e que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Quer dizer, ele está explicando o que não sabemos fazer. Mas Jesus deixou o caminho. Então, quando ele diz, olha, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, entendemos que ele está falando de algo futuro, porque ele está dizendo, venha a nós o vosso reino. Nós vivemos em um mundo e não somos desse mundo. Nós não somos desse mundo. Porque a nossa vida, ela é passageira, ela passa. Um dia eu e você vai morrer. Ou Jesus volta ou vamos ser arrebatados. Mas não vamos ficar aqui. Não vamos ficar nessa terra. Então, se resumindo isso, a gente vê que a nossa vida é muito curta, muito passageira. E temos que estar revestidos pela palavra de Deus. A única esperança que temos é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Por isso eu quero chamar a atenção de todos aqueles que estão na casa agora dele agora. Seja espírita, seja católico, seja evangélicos, budista, maçom, não importa a tua religião. Deus é um só. Mas o conteúdo desse entendimento é que é um só e que resume tudo. Palavra. Amém, irmãos? Eu, no próximo programa, a gente vai estar abordando mais um pouco sobre o mesmo assunto. Para que você venha a entender que tudo se resume simplesmente dentro de dois mandamentos baseados na oração e na Bíblia inteira. De Gênesis ao Apocalipse. Deus tem um propósito e que é mudar a sua vida em nome de Jesus. Deixa eu orar por você. Deus, em nome de Jesus, entra na casa dessa mulher, desse homem, dessa criança, dessa família. Deus, eu determino que o paralítico levanta e anda. O cego vê, o surdo ouve, o mundo fala. Em nome de Jesus Cristo. Espírito do câncer, da AIDS, doença, sai da vida dessa mulher, dessa criança, deste homem. Em nome de Jesus Cristo. Espírito imundo, abandona essa família. Essa casa. Dê o teu grito e sai daí, em nome de Jesus. Eu estou determinando, eu estou mandando. É uma ordem. Abandona a vida dessa pessoa. Abandona a vida dessa família. Em nome de Jesus. Deus, rampa esse espírito da droga, da prostituição. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus, resgata os teus filhos, meu Deus. Em nome de Jesus. Eu determino, em nome de Jesus, que o Senhor venha te abençoar a cada dia mais. Que Deus esteja na tua vida, todos os dias da tua vida. E que você possa abraçá-lo, para que ele possa mudar a tua vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E até o próximo programa, em nome de Jesus. Amém.